No baile do vale tudo A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor No baile do vale tudo A malta nunca se zanga Pra jogar uma roupa toda Dança e um tango de tanga Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor No baile do vale tudo Houve grande desacato Um copo, calzeiro, pé E revi pelo sapato Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor Só não canta quem é mudo Só não canta quem é mudo E é bem tolo quem se ganha No baile do vale tudo Quanto mais brincar mais ganha Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo Quem mais chega a melhor Vale tudo, tudo, tudo Vale tudo, sim senhor A dançar o vale tudo